E aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal ITEC Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como converter uma TV analógica em digital Que você pode fazer aí na sua casa Agora veja bem, eu vou converter numa TV de tubo E TV de tubo tem um certo risco porque ela armazena uma certa quantidade elétrica no tubo Então se você for fazer isso por sua conta e risco Então tome muito cuidado porque é perigoso essas TVs que dão choque mesmo fora da tomada Então vamos continuar aqui com o vídeo Primeiro passo, você tem que abrir sua TV Veja bem, esse vídeo vai te ensinar a converter a tua TV de tubo Que precisa de um conversorzinho do lado em uma TV digital Facilmente, tá bom? Então assiste o vídeo passo a passo para não perder nenhum passo do vídeo Então vamos lá, primeiro passeio de TVzinha Vou abrir aqui, essa TV vamos passar aqui Eu vou abrir aqui, essa TV já tá meio removido Tá bom? O que que eu vou fazer? Já que tá meio removido, vou dar ali ela, assim Ai, ai, ó Pessoal, lembrando que eu não gostei de ter meus vídeos, tá? Assim, cortando partes, então você tem que ter paciência Testes o vídeo tudo, tá? Aqui dentro, pessoal, eu vou colocar na frente, eu vou colocar essa TV Pra que essa TV, que é essa aqui, né? Não tá dentro dessa TV aqui, tá dentro do chão, não vai pensar nisso Porque essa TVzinha aqui, a primeira dela é externa Aqui o que eu fiz? Coloquei essa frente aberta, vocês podem ver Colar aqui, tá? Então você vai precisar de um Conventor Tá? Então o que é muito simples Aqui, você vai precisar de abrir esse conversor Você vai abrir o conversor E é aqui nesse conversor que a gente vai usar uma peça dele Deixa eu ver aqui pra vocês verem A gente vai usar uma peça dele pra fazer uma montagem aí A gente vai ver aqui, tá? Vou colocar a abrir com o seu aberto Olha aí, a cadeira pequenininha É a capa de fio que a gente vai fazer Eu só vou colocar aqui, ó A capa de fio É a capa de fio E aí, a gente vai precisar mudar algumas coisas Aqui, tá? Novo, que é a cadeira aqui, ó Só pra ela não ficar assim, né? Você sabe? É um cubuzinho, né? É um bochezinho A gente vai, vai funcionar nesse caso aqui A gente vai precisar de tirar esse sensor aqui Esse sensor, você vai tirar ele Vai soldar três fios nele E vai colocar ele aqui na frente Fazer um pequeno buraquinho Que vai ser o do controle remoto Só isso aí Esse LED, se você também quiser Botar pra frente, também pode Tá? Mas eu não vou botar ele não Vou botar somente o sensorzinho Do controle remoto Pra poder controlar os canais Tá? Então vai ficar muito show isso aqui Tá? Tá aqui a plaquinha Eu vou... Vou pegar a máquina de solda E já volto Pessoal, vamos pegar agora Primeiro, o sensor Bem no visual dele Tá? Olha, assim, tá? Mas tem que ter errado Não, porque tá pra frente, né? Você mete aqui a solda assim, ó Esse pode ser só Você pode utilizar o outro Deixa esse aqui no lugar Mas eu recomendo você que ele Botar um conflito, né? Dois É coadirado aqui, ó Fora o sensor Tá aqui, ele fica pra frente, né? Tá não ter errado Agora, você precisa só dar três fios aqui Três fios Dois fios aqui, mais ou menos Pra chegar até a frente, tá? É muito fácil, gente Algumas pessoas que você precisa sair Se soltar mais dois fios aqui Vai ser igual de ouvir Tá lá, tá aí, tá? Você quer sempre esse fio de auto-radáto, tá? Tá aqui, ó Vou enxergar aqui a sombra do fio Estou enxergar aqui, ó Você tem que ver, mas eu estou enxergar aqui pra ver, tá? Tá parado? Entendeu? Pessoal, que é Você tem um projeto de massa pra você fazer Porque você é seu amigo Rapaz, o cara é uma TV de panteiga O cara não existe TV de panteiga Você vai mexer pra ele Ele não vai saber que é um conversor dentro Olha aí, soltadinho Se você quiser botar uma colinha quente aqui Pra garantir que não vai soltar Pronto, agora Como o sensor estava assim Nessa posição O que que eu vou fazer? O primeiro É o vermelho Vai aqui no Essa primeira perninha dele Muito fácil Muito fácil Agora fica Olha aí, soltadinho, tá? Com ele assim? Com ele assim? Com ele assim? Com ele lá? Então Beleza Aqui essa primeira parte já está feita Agora vamos precisar soldar três fios aqui, ó Que é o Ezerá Que O Ezerá Não tem 5 minutos que chegar aí Vamos lá, vamos começar mais aqui Aqui o vestido O pé vermelho O metê no seu vinho aqui Onde as coisas O metê no seu vinho aqui O que é o sangue? O que é o sangue? O pé é o negativo 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 Vou colocar aqui um sótinho aqui. Aí o que é que está lá? Tem que sacar aqui agora o maréu. Ô, maréu! Você tem que ver que é o maréu, vamos só. Aqui ó, a penha dele no meio. Vem para esse, tem nozinha aqui. Não enxá encostando, parece que está encostando no outro. É o mesmo aqui, não enxá. Já estava o maréu também. Vou passar a minha cor de óleo, que é o vermelhinho, né? O que vocês estão? É essa dever. Vou fazer isso para é que ela vai ver a boca coisa. Olha, ela tá aqui, pegando a ser da olho. Seria só da ali e nosso projeto vai� pra contar. Vamos colocar por dentro da dever também. Valorar aqui ó, o plico vai adicirecer. Veio que vocês vão. Eu vou mostrar a tela. Só melhor. Vem para a mulher. Vou adivinar a bola, a bola, o vidro esta de trás. Aqui esta de vez em um passo no resto. Vamos lá. A bola é de áudio, é áudio, é áudio. Será que o diabo é de áudio? Nada mesmo, está bem na hora. Bom, os fios, nessa é a base aqui, aqui não há nada que fazer. Olha aqui, vem cima. Vamos ver com vocês agora, que tem o que fazer. Tá ali, tá ali, tá ali. Aqui tá aqui. Aqui vai ser um sexo, não toca esse assunto. Ó, olha. E nessa aqui, deve ser, posso colocar a casa. E aqui, meus colegas, você pode deixar aqui menos, eu vou até com menos outra, desde que os fios estejam entrando por lá dentro, aí eu vou fazer assim, para ver se você consegue entrar aqui, para o boiquinho, 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 para o boiquinho. E aqui, vamos, vamos lá. Olha aí pessoal, agora é só arrochar aqui as porquinhas Olha aí pessoal, o que eu fiz, olha lá como ficou Ficou mais ou menos né Olha aí pessoal, 100% ficou E está aqui funcionando, deixa eu mudar de canal aqui Vamos ver se vai mudar outro canal, aqui ó, botei o sensor ali ó Vamos lá, olha lá, mudando de canal numa boa Aí ó, aí mais essa TV pessoal Aí é de primeira, ó meu filho O povo na TV Ah é, ficou um pouquinho escurinho, mas é aqui no reguladorzinho de lado Regula-se e fica top demais Tá bom pessoal, olha aí, que beleza Tá vendo a interferênciazinha? Sabe o que é? Porque eu usei a mesma fonte para o conversor e a TV Aí dá essa interferência Mas é muito pouco não é isso Até a interferênciazinha pouquinho, para ficar assistindo, tranquilo Tá vendo ali a fonte? É a mesma fonte para os dois, para a TV e para o conversor Mas é por isso que ficou assim Não é isso? Não é isso? Não é isso?